Muito bem pessoal, curso de comandos elétricos aula 1. Nesse curso nós vamos abordar na sua essência o que são comandos elétricos, então do básico ao avançado, como entender e projetar comandos elétricos. Vem comigo. Comandos ou acionamentos. Ambos têm o mesmo significado e objetivo, então se alguém falar sobre comandos ou acionamentos elétricos, estão falando basicamente da mesma coisa, que tem por objetivo ligar, desligar ou mesmo controlar um dispositivo elétrico. Do lado direito do nosso monitor, se você observar, nós temos um acionamento de um motor monofásico com uma partida direta. Do lado esquerdo do nosso projeto nós temos o acionamento, a parte de comandos, e do lado direito nós temos a parte de potência, a parte de força, que é a parte de carga do motor. Vamos fazer a divisão em três etapas para ficar mais simples de entender o que são comandos elétricos. Basicamente nós temos dispositivos de entrada de sinais elétricos, dispositivos de processamento de sinais elétricos e dispositivos de saída de sinais elétricos. Os dispositivos de entrada são os elementos que têm por objetivo e funções básicas ligar, desligar, controlar os equipamentos como ordenar um avanço, um recuo, sentido horário, sentido anti-horário, sobe, desce, liga, desliga, aciona uma lâmpada, desliga outra. Então, os dispositivos de entrada determinam as informações que vão ser fundamentais para a execução do trabalho do dispositivo elétrico. Já os dispositivos de processamento de sinais elétricos são todos os elementos que recebem os impulsos ou mesmo os sinais elétricos dos dispositivos de entrada, vão processar essa informação e em seguida executar uma ação que resulta no funcionamento dos dispositivos de saída. Esses dispositivos de processamento podem ser dispositivos analógicos, eletromecânicos ou mesmo dispositivos digitais como placas de controle digital, CLPs ou controladores lógicos como inversores de frequência, dentre outros mais. Então, dispositivo de processamento, existe uma gama muito grande de dispositivos que serão abordados com riqueza de detalhes um pouco mais adiante. E por fim, temos os dispositivos de saída. São todos os equipamentos que vão executar, efetuar a transformação da eletricidade em trabalho, luz, movimento, enfim. Eles são os responsáveis pela execução de movimentos, iluminação ou mesmo produções industriais em escala. O seu dispositivo de saída é baseado na sua necessidade ou na necessidade de realizar algo diferente, como iluminar, cortar, empurrar, subir, descer, enfim. Os dispositivos de saída são os mais variados. Eles atendem à necessidade da execução de um determinado trabalho. Essa foi a primeira aula, nós apenas apresentamos os conceitos do que são comandos elétricos, dos dispositivos de entrada, processamento e saída de sinais elétricos. Na próxima aula, nós vamos abordar com maior riqueza de detalhes e exemplos práticos de cada um desses dispositivos. Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, para você não perder nenhum dos conteúdos que serão apresentados aqui, de forma gratuita e com altíssima qualidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!